Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 13 horas e 30 minutos na capital do Amazonas e começa a partir de agora o seu programa Cidade Urgente, o programa que está presente nas comunidades, o programa que acompanha os problemas, que leva ao conhecimento das autoridades competentes, o programa que fala dos casos de polícia, inclusive hoje nós já estaremos trazendo um caso de polícia a respeito do caso Kimberly daqui a pouco aqui no programa. Também falando a respeito dos seus direitos, dando orientação para você e sempre às sextas-feiras, aliás amanhã, sexta-feira amanhã tem atração musical aqui no nosso programa. O espaço está aberto para você participar, você já pode ligar para o nosso programa, você pode mandar também a sua mensagem para o nosso WhatsApp e nos ajudar a fazer o programa desta quinta-feira. Ontem, infelizmente eu não pude estar aqui presente, porque ontem eu estava reunido na Câmara Municipal de Manaus com o Sindicato dos Aeroviários e também com a Infraero, a respeito da cobrança que a Infraero tem feito de toda a classe aeroviária, a cobrança de estacionamento. Eles estão cobrando mensalmente, isso está pesando no bolso do trabalhador e ontem nós conversamos a respeito da possibilidade de se chegar a um consenso, inclusive essa matéria também nós mostraremos no programa de hoje. Mas eu já quero trazer a primeira matéria de hoje, suspeitos de tentar matar promotor de justiça são presos em Manaus. Quem traz os detalhes é o repórter Marcos Assunção, aqui na tela do Cidade Urgente. O policiais civis lotados na delegacia especializada em homicídios e sequestros conseguiram prender na última terça-feira Wesley Bezerra Silva, de 23 anos, Arlisson Teixeira Souza, de 30, Ivon de Souza Santana, de 27 e Andrei Passos Marinho, de 19 anos. De acordo com a polícia, o quarteto está sendo acusado de um latrocínio tentado contra um promotor de justiça do estado do Amazonas. De acordo com o delegado titular da pasta, Adriano Félix, os quatro são conhecidos por praticar roubos em agências bancárias. Com certeza, é uma quadrilha especializada em saídinhas de banco e eles já tinham passado por outros bancos e até que chegaram no Banco Itaú do Eduardo Ribeiro. Foi quando detectaram a vítima saindo com a sacola vermelha, de cor vermelha, e aproximadamente uma continha de dinheiro, tendo em vista que a vítima estava muito nervosa e bateu na porta, e aí foi quando eles seguiam, a partir do centro até a ponta negra. No dia do ocorrido, eles estavam observando uma pessoa que faria um saque de 50 mil reais em um banco localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. A possível vítima estava em uma Hilux de cor branca e, ao sair da agência bancária, foi seguida pelo grupo. Quando os infratores estavam trafegando pela Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Compensa, na Zona Oeste, eles também começaram a seguir outro veículo após confundirem um outro carro, também modelo Hilux, de cor branca, que pertence ao promotor de justiça. Ao chegarem ao local, os infratores abordaram a vítima, acreditando que o mesmo teria 50 mil reais guardado dentro do veículo. O Wesley, o principal infrator do grupo, efetuou um disparo na lateral do veículo e outro na vítima, que acertou o ombro esquerdo. Em seguida, o bando fugiu do local. Logo após o crime, a equipe de investigadores da DRF foi ao local e, com a própria câmara de vigilância da vítima, nós conseguimos identificar dois suspeitos e, a partir daí, foi dado início essa investigação. As câmaras do CIOPES foram requisitadas pela equipe da DRF e conseguimos detectar, no início da Avenida Coronel Teixeira, o encontro de duas Hilux SW4 bancas idênticas. Foi aí que os criminosos perderam a suposta vítima, que teria sacado 50 mil reais do Banco Itaú da Eduardo Ribeiro e seguiu, infelizmente, o carro do promotor de justiça, Paulo Stelho. Os quatro irão responder por latrocínio tentado e já foram encaminhados à cadeia pública no centro de Manaus. É o nosso programa que tem acompanhado esse caso desde o início e que vai continuar repassando as repercussões, os desdobramentos desse caso. Olha, essa questão da saidinha de banco é algo que nós temos também falado muito aqui no nosso programa. É por isso que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus estará novamente realizando blitz de fiscalização para verificar não apenas o cumprimento da lei das filas, mas também o cumprimento da lei dos biombos. Os biombos são aquela proteção que deveria ter em toda agência bancária, uma espécie de tapume para impedir que esses bandidos, esses criminosos, esses olheiros que ficam plantados dentro das agências saibam o que a pessoa foi fazer ali. Se foi fazer um pagamento, se foi fazer uma retirada de dinheiro, um saque, a quantia. Poucas agências, pouquíssimas agências na cidade de Manaus têm cumprido o que determina a lei dos biombos e serão novamente penalizadas porque não estão cumprindo, estão colocando a vida de milhares de pessoas em risco todos os dias. Bem, agora são 13 horas e 36 minutos, eu quero agradecer muito, primeiramente o convite que antecipadamente me fez meu querido amigo, defensor público, doutor Carlos Alberto de Almeida Filho, me convidando para o aniversário dele que vai acontecer no próximo domingo, lá no Clube da Petrobras e hoje eu recebo novamente o convite, desta vez da Associação de Servidores Públicos do Município de Manaus, que está convidando os servidores, familiares para domingo participarem da homenagem ao defensor Carlos Alberto de Almeida Filho, a partir das 9 horas lá no Clube da Petrobras, que fica na estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, próximo a Iamarra. Vai ter torneio de futebol masculino e feminino, vai ter torneio de dominó, piscina liberada e vai ser muito bacana. Então, um abraço a todo o pessoal da Associação de Servidores Públicos da cidade de Manaus e parabéns também, reconhecidamente, o trabalho que vem sendo realizado pelo defensor público, doutor Carlos Alberto de Almeida Filho, que tem sido um grande parceiro nas ações referentes ao direito do consumidor que nós temos proposto. Sua participação é importante. Você pode enviar vídeos para nós mostrarmos aqui alguma situação, algum flagrante que você encontrou aí na sua rua, na sua cidade. Nós temos agora imagens que nos foram enviadas pelos telespectadores, o WhatsApp, inclusive com áudio, os moradores da Rua 7, no conjunto Cidadão 10, que estão reclamando da falta de infraestrutura e também alguns bueiros. A gente pode mostrar aqui, agora, inclusive com áudio. E através das minhas rimas, até para ver se chega nas mãos de alguém que possa resolver a situação no conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã. Mais preciso, na Rua 7, quadra 18, aonde o povo já sofre há mais de quatro anos. Mas isso está acontecendo em todo o conjunto, sendo que a Rua 7 é a mais precisa, com vários bueiros entupidos. Me diga como é que pode um povo sofrer desse jeito? Gritando por boas melhoras e achando que não tem jeito. No conjunto Cidadão 10, na Rua 7, quadra 18, no Tarumã, na rua tem tanto buraco com água que dá até Jassanã. Cada dia a coisa piora. Já falei com todo mundo, até com a Dona Aurora? Aí eu lhe pergunto, e agora? Ainda a toda hora, uma queda de energia. Com tanto buraco na rua, que quando chove, dá cobra, sapo e até agia. Antes eu dava gargalhada e até sorria. Agora, quando olho para a minha rua, é só agonia. Não sei mais o que faço, não sei mais a quem recorrer. Reclamei em programa de rádio e também até em TV, pois o povo está sofrendo no conjunto Cidadão. Nos ajude, meu irmão. Olha, muito interessante a participação do nosso telespectador, repórter e poeta também. Fez até uma rima mostrando aí os problemas do conjunto Cidadão, a falta de infraestrutura, os bueiros que estão entupidos. Então, mais uma vez, o nosso programa é essa ponte entre a comunidade e a autoridade competente para verificar aí a situação do conjunto Cidadão. Certamente aí é uma responsabilidade do governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, porque foi o governo responsável pela construção desse conjunto. E nós esperamos, inclusive, uma resposta da Secretaria de Infraestrutura, do governo do Estado, no sentido de repassar essa informação para os moradores e, efetivamente, realizar um serviço para melhorar as condições desses moradores. A assessoria já entrou em contato conosco? Qual foi a resposta? Já vai dar a resposta. Inclusive, já entraram em contato conosco? A assessoria de comunicação? Muito obrigado também. A assessoria de comunicação, a Poliana, que já está ligada aí no programa, já vai repassar essa situação. Esperamos, Poliana, que, num curto espaço de tempo, nós possamos mostrar aqui no programa já a solução para esse problema. Olha, nos últimos tempos, nós temos visto que as pessoas, as pessoas, e quando a gente fala, as pessoas que têm algum problema mental, ou têm algum desvio de caráter, ou que não têm Deus no coração, não têm tido o mínimo respeito pelo ser humano. A vida tem sido banalizada. As pessoas espancam, as pessoas estupram, as pessoas matam, sem nenhum motivo aparente, em muitas situações. E se fazem isso com o ser humano, imagina o que fazem com os animais. Nós estamos agora, recebendo aqui no nosso programa, imagens de maus-tratos a cães na zona leste da cidade de Manaus. A população mandou, os moradores mandaram essas imagens, e estão querendo providências imediatas por parte das autoridades competentes. E isso, de acordo com as informações, são traficantes, é isso? De acordo com as informações, a população tem medo de denunciar, porque de acordo com o que está sendo colocado, são traficantes da zona leste da cidade, que têm maltratado esses animais. O traficante não tem respeito pelo ser humano, se tiver que matar, ele mata mesmo, já destrói a vida de muitas pessoas por causa da droga. Imagine o que fazem com os animais. Nós temos as imagens, Jair, já podemos trazer? Aqui as imagens, olha só, o que tem sido feito com os cachorros, com os cães, na zona leste da cidade. Nós temos essa imagem aí do maltrato com esse cachorro, temos outras imagens aí, e, olha só, nós temos só essas imagens, né? Seria importante se nós pudéssemos trazer outras imagens. Parece aí um ferimento que se assemelha a uma queimadura, a um corte, né? E está aí a situação referente aos maus tratos com esses animais inofensivos, né? Imagina o que se faz com o ser humano, né? Se faz com o ser humano, com o cachorro, é uma brincadeira. Então, nós estamos aí pedindo, são os moradores da rua Mutunfava, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Estão denunciando esses atos de crueldade com os cachorros. E, de acordo com os moradores, como muito bem pontuei, que não quiseram se identificar, é claro, temendo pela sua vida, temendo pela vida de seus familiares, os autores desse crime seriam traficantes que atuam nesta rua e em todo o bairro. Então, nós estamos repetindo. Os acusados, os suspeitos, são traficantes da rua Mutunfava, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Estamos repassando essas informações, tornando públicas essas informações, para que a polícia possa tomar as medidas necessárias no sentido de evitar-los. São 13 horas e 45 minutos. Ontem, nós tivemos uma reunião muito importante na Comissão de Defesa do Consumidor, entre os aeroviários e também a Infraero, a respeito da cobrança que tem sido feita por parte da Infraero, de toda a classe aeroviária. Trabalha, muitas vezes, com dificuldade e, no final do mês, ainda tem que pagar pelo estacionamento. Nós vamos mostrar como é que foi essa reunião e depois eu quero comentar a respeito deste assunto. Os detalhes a gente mostra para você, aqui na tela do Cidade Urgente. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus realizou uma audiência com representantes da Infraero e sindicato no setor aeroviário, onde foi tratado sobre a lei do estacionamento no aeroporto internacional Eduardo Gomes e da cobrança mensal do estacionamento aos funcionários da Infraero. De acordo com o representante da categoria, em menos de um ano, o valor cobrado aos funcionários para utilizar o estacionamento ficou bem acima do esperado. E isso vem comprometido na renda mensal e causando insatisfação aos trabalhadores. Esse valor que é pago hoje na mensalidade, ele está pesando cada dia mais no bolso do trabalhador, porque o trabalhador vem tendo muitas demandas salariais, muitas demandas e uma delas é pagar para trabalhar. E nós estamos aqui nessa reunião, nessa mesa com o vereador, com a equipe da Infraero, para chegarmos num consenso, para chegarmos numa solução que atenda os anseios do trabalhador. Porque o sindicato tem recebido inúmeras queixas dos companheiros da base que estão trabalhando no dia a dia e que tem que pagar para trabalhar, que tem que estacionar o seu veículo e pagar a mensalidade. Então, nós estamos aqui nessa mesa justamente para chegar a um consenso, porque o sindicato quer o melhor para o trabalhador e a gestão da Infraero também é uma gestão que prima pelo diálogo juntamente com a nossa e nós vamos chegar a um consenso. Está pesado e nós queremos uma solução para esse impasse. O representante da Infraero, Samuel Araújo, afirmou que todas as reivindicações colocadas na reunião serão analisadas por uma comissão em Brasília e que nos próximos dias apresentará uma nova proposta. Vamos analisar primeiro, tem que analisar primeiro cada situação tem que ser analisada e depois dessa análise nós damos a melhor resposta para ele para agradar tanto quanto o outro. Vamos ver o que é possível fazer, né? O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereador Álvaro Campelo, avaliou como positiva a audiência e disse que tanto a categoria dos aeroviários e da Infraero puderam dialogar e assim encaminhar a proposta de diminuição ou cancelamento do pagamento mensal que é cobrado dos trabalhadores, que atualmente chega ao valor de R$ 90,00, para utilizar o estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Reunião positiva. Eu creio que tanto o Sindicato dos Aeroviários quanto a Infraero hoje compareceram com o objetivo de poder chegar a um consenso. O que nós queremos realmente é que ambas as partes possam chegar a esse consenso. Eu acredito que existe a possibilidade, já que, como muito bem colocou o Alexandre, do Sindicato dos Aeroviários, já há um precedente lá em Minas Gerais. O Aeroporto de Confins hoje trabalha com essa modalidade. E nada mais justo para esses trabalhadores que prestam serviço não pagar o estacionamento. Assim é na iniciativa privada. A exemplo do Distrito Industrial. Você é contratado, ou você vai de rota, ou você tem lá o estacionamento à disposição do funcionário. Então é justo também que esses funcionários também tenham um espaço lá onde não paguem estacionamento. Para alguns, R$ 90,00 pode não ser nada. Mas para muitos dessa classe, pesa no bolso, principalmente no momento de crise. É, portanto, uma reunião muito produtiva entre o Sindicato e a Infraero. Eu acredito que se vá chegar a um consenso. Eu, particularmente, acho injusta essa cobrança. Se você presta um serviço a essa empresa, ainda que você seja um terceirizado, você não deveria pagar o estacionamento. Olha, eu coloquei aí, no Distrito Industrial, você é contratado, ou tem um ônibus que vai te buscar na porta de casa e depois, no final, vai te deixar em casa. Ou se você tiver transporte, tem lá o estacionamento, tanto para quem é funcionário, contratado realmente da empresa, quanto quem presta serviço para aquela empresa. R$ 90,00, pode não significar para uma pessoa que tenha um salário poupudo, mas para aquele trabalhador que já vive com muita dificuldade, principalmente no momento de crise, pesa e muito. Agora nós estamos vivendo um momento em que se deve encortar todas as gorduras possíveis e imagináveis. E eu acho que, como já existe esse precedente, lá em Minas Gerais, no aeroporto de Confins, de acordo com o que passou o sindicato, eu acho também que aqui em Manaus deve ser feita essa mudança, que vai ser muito propícia para todos. Eu, particularmente, reputo aqui a superintendente da Infraero como uma pessoa que tem um grau de entendimento a respeito desse assunto muito elevado. A superintendente é uma pessoa muito amistosa, muito educada, é favorável ao diálogo e eu tenho certeza de que em muito, num curto espaço de tempo, nós teremos a solução para esse problema. E também, da mesma maneira, num curto espaço de tempo, nós estaremos voltando à fiscalização dos estacionamentos, inclusive da empresa Comatic, que agora é a empresa que administra o aeroporto da cidade de Manaus. Todas essas questões, novamente, nós estaremos fiscalizando. Nós não desistimos da luta, jamais, porque quem desiste é covarde. E nós não somos covardes. Continuaremos nessa luta até que nós consigamos a vitória necessária em prol da população da nossa cidade. Chegamos ao final de mais um programa Cidade Urgente, agradecendo a você pela audiência, pela participação e pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Amanhã estaremos de volta, amanhã, além das matérias, nós teremos um programa muito especial. Amanhã tem o Carlos Batata, é isso? Amanhã o nosso amigo Carlos Batata aqui, já que nós estamos vivendo essa época junina, vai estar cantando Boi Bumbá pra gente. Até amanhã, se Deus quiser.